Ontem foi um dia especial aqui em Divinópolis. Milhares de pessoas de várias cidades da região participaram da Caminhada pela Paz. Cidades aí, 25 cidades, caravanas, juventude reunida, muita coisa legal. Confira aí. A Caminhada pela Paz reuniu fiéis de 25 cidades da região centro-oeste, a maioria jovens. Eu acho que todos os jovens devem participar, ainda mais no dia de hoje, né? E é muito legal esse movimento, eu adoro. Fabiana é de Itapecerica e veio para Divinópolis junto com 20 amigos. Deus sempre tem que vir primeiramente na vida da gente. E é um momento muito especial que a gente vive, na graça de Deus, né? Sempre recebendo, agradecendo as ofertas que Deus faz na nossa vida. A Caminhada pela Paz foi realizada simultaneamente em várias cidades do Brasil. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, convocou todas as dioceses do Brasil para hoje se reunirem para sensibilizar e conscientizar a sociedade da necessidade de se construir uma cultura de paz. Com faixas, balões e cartazes, os participantes saíram em caminhada. Depois de percorrer algumas ruas da área central, os fiéis vieram aqui para a Praça da Catedral, onde será realizada a Santa Missa. Uma celebração especial, com pedido feito por todos. Eu vim pedir paz para o Brasil, para o mundo. Cerca de 50 padres participaram da missa, que foi presidida pelo Bispo Emérito, Dom José Belvino. Na verdade, o Espírito Santo A paz e a harmonia, juntos seremos mais. A paz e a harmonia, juntos seremos mais.